Bem, pra quem não conhece, essa é a Luísa Barcelos, eu acompanho ela desde o último a Minas Trend, já sou fã dela e quem conhece a comunidade de moda e acompanha, já viu a coleção de inverno dela, deve estar babando porque foi uma das mais acessáveis, viu? É? É. E tamo aqui, ela me fez um convite ontem extremamente simpático, eu vim conhecer o Chorro e a fábrica. E aqui eu tô na mesa dela, que eu tirei um monte de foto que ela ainda não viu, né? Das referências dela, que ela usa, mas eu acho que qualquer criativo que se não tiver no meio das referências, ela tem tudo aqui, olha, os livros, os sapatos, a inspiração, o computador, quer dizer, é o mundo dela, a assistente dela que tá aqui, ó, e a Luísa também, a assessora de imprensa escondida, aqui é o departamento de estilo dela, tá todo mundo almoçando e daqui a pouco a gente vai almoçar também. Luísa, me conta uma coisa, a gente fala sempre de moda, 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 mas ninguém fala do design de calçados, né? E a tua marca é linda, eu acho que como previu de moda verão, eu tô mostrando toda a tua coleção, tem muita coisa bacana, tem muito material novo, os saltos estão extremamente altos, eu acho que tá voltando a dignidade da mulher, né? E dando oportunidade às baixinhas conseguirem vestir roupas mais legais. Me fala qual foi a tua inspiração, inclusive daquela linha de... É plástico, não, né? É, os vinils, né? É, os vinils, é. Essa coleção, a gente vem feito um trabalho, os conceitos que foram construídos ultimamente, nós construímos uma historinha que começou quando a marca ia fazer 20 anos e eu 40. A gente começou, chamava Décadas de Luísa, a gente fez um estudo da marca, o que a marca já tinha e quem era a marca. Aí nós nos descobrimos de novo e registramos na sequência o DNA que a gente chamou de essências de Luísa. Depois que a gente fez essência, já sabia bem o que a gente era, registrando. E agora vamos começar a sonhar com coisas novas. Aí começamos, fizemos umas expressões chamadas Sonhos de Luísa. Depois dos sonhos, a gente começou a realizar esses sonhos. Aí foi o Concreto de Luísa, que foi onde a gente inaugurou a nossa primeira Concept Store em Belo Horizonte. E na sequência agora, essa coleção chama Blindados de Luísa. A gente acha que é um carinho, o carinho que a gente tem com a marca, a gente tá, né? Mostrando ele agora, cuidando, com mais cuidado ainda, com mais preocupação, né? E o blindar, então, é uma história de carinho. A gente acha que aí vem as transparências, né? Aí a gente sabe que os museus, né? Como é que eles põem os sapatos dentro das cúpulas de vidro. Então, as referências... Eu vi muita coisa, desculpa te cortar, da toalhinha mais, 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 vamos falar, mais brilhante. Me lembro muito Viviane e sua. Aquela coleção de Minha Sapata, aquelas plataformas grandes. Tem muita coisa. Você falou de museu? Eu me lembro que eu fui pra Londres e vi o museu, toda aquela coleção dela e tem muita coisa, muita referência bacana nisso, né? Porque a história vem assim, ó, são quatro eixos, né? Um dos eixos é museu, o outro eixo é Francis Bacon, que é um artista plástico maravilhoso, que ele fazia sempre, ele tinha o objeto atrás e sempre tinha um vidro na pintura dele e as cores são bem. Então, a cartela de cor, a gente usou muita cartela de cor do Francis Bacon. A gente tem um que é o Jardim Oriental, né? Que a blindagem, a proteção que os orientais fazem de suas residências é feita através dos jardins, né? Então, onde a gente tirou os verdes, essa história da coisa seco, né? Dessa coisa mais natural. Depois a gente fez, era museu, Francis Bacon, Jardim Oriental. Aí a coisa do esporte, a gente fez uma história de esporte, a gente acha que tinha uma referência do esporte da década de 30, uma coisa esportiva, né? Como é que era a coisa do esportivo que a gente falou o nome? Com a pele. Com a pele, né? Natural, do corpo. Então, aquelas coisas, aquelas coisas bebês, as rosinhas. E acho que era essas, né? Me conta uma coisa. Como é que você vê a Minas como um centro de moda? Acabei de postar que eu tô impressionado cada vez mais, a segunda vez que eu venho, como... Eu vou sempre Fashion Hill, São Paulo e vou em outros. Mas Minas sempre me impressiona como realmente uma inspiração brasileira. É uma coisa que o Ronaldo Fraga sempre fala, né? Eu e lá na minha terrinha a gente se inspira aqui mesmo, né? Então, ontem eu tava falando com a Mari, da Mari Design, ela fala que é uma contadora de causos. Então, é muito gostosinho, né? É muito regional e muito contemporâneo. Eu acho que a gente tem uma história com a moda, mas é uma história de família, tá muito ligado. Tem as confecções, tem sempre as famílias envolvidas no negócio, né? E eu acho que o Minas hoje, como um, a gente tem um DNA próprio, sabe? Eu acho que as coisas aqui tem um DNA próprio, tem cara próprio, tem personalidade, sabe? E geralmente as estilistas mantêm muito tempo na marca. Não é comum você ver estilistas saindo da marca, entrando. Geralmente as donas da marca são as estilistas, né? Tem uma coisa mais familiar mesmo, as empresas são mais familiares, sabe? Eu acho que tem uma coisa gostosa. A moda daqui tem DNA. Então, tá bom. Obrigado. Você é uma gracinha. A tua marca é muito legal. E o que você aconselha pra quem tá estudando? O site entra muita gente que tá fazendo. Eu adoro, né? Eu sempre tenho aqui estudante. É uma coisa que eu tenho uma abertura enorme, porque eu acho que esse link traz coisa nova. Eles não têm censura. O que você aconselha eles fazerem pra, inclusive, no design de calçados mesmo? Pesquisa, né? É. Tem que, olha, é morrer de pesquisar, é morrer de trabalhar, é morrer de fazer. Sabe? Não tem quem... Porque todo mundo fala, ah, moda é de pessoa que é tranquila. Não. Moda é de quem trabalha muito. Muito, muito. Isso, com certeza. Querida, obrigado. Você é uma simpatia como a tua marca, tá bom? Obrigada. Mais uma vez, tá aqui as meninas. Ah... Eu sou assessora, eu não posso aparecer. Você não pode aparecer e você, Marlon? Eu fico nos bastidores. O que você faz? Onde é que entra a tua atuação? Sou assistente de estilo, assessora a Marlon, a atriz é Marcelo, o desenvolvimento, acompanho a criação, o conceito, a arquete, que é o protótipo do produto. E a partir... E como é que você chegou até aqui? Então, como é que eu cheguei até aqui? O ano passado teve um concurso chamado Caderno Cultural, que todos os representantes... Super legal, né? Que todos os representantes e lojistas receberam o caderno, usando o tempo de 10, em baixo do fundo, para ser preenchido durante um ano com a história da Marlon. E aí uma lojista, um Espírito Santo, me pediu que eu fizesse o caderno para ela. E aí eu abriguei toda a minha história e relacionei a minha história com a história da Marta, dos meus 21 anos com os 21 anos da marca. E fui contando o meu crescimento, o meu desenvolvimento e o meu amor pela marca e como ela se... como faz presente da minha vida. E aí o Caderno chegou nas mãos da Luisa Barcelos, e ela me convidou para vir até a fábrica, conhecer a fábrica, e comprou a... E você está aqui. Que legal. Então está bom, gente. Obrigado. Vizinha, mais uma vez. Beijo. 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 Beijo.